Eu ia perguntar, quando você decidiu entrar no stand-up, quem te ajudou, que forma você arrumou de entrar? Eu entrei pelo Google, grande ajuda foi o Google, que eu pôs assim, onde fazer stand-up? Mas pera, você pensou isso por quê? Você viu um vídeo? Eu, quando eu fiz meio ambiente, eu fazia umas peças de teatro pra ETEC, a gente fez em várias ETECs umas peças de teatro. Do que peça? Eu vi, era peça conscientização de meio ambiente, ah, a gente pulou no rio, mas sempre foi engraçado. Você era quem? Árvore? Você ia falar isso? Eu ia falar, aqui já valeu por um curso de teatro, porque se teve árvore, já pode sair com a ETEC. Eu tinha fada, duende, sempre teve essa coisa, sempre pus essa coisa maluca. Mais místico, né? É, mais místico, mãe, travesti, sempre pus essas coisas malucas. Aí, eu fiz essas peças e aí eu abri, assim, antes de começar, eu falava assim, ó, pessoal, vai ter humor, hein, aqui, vai ter peça, não sei o quê, fazer uma coisa meio engraçada. A pessoa falou, nossa, faz um stand-up. Aí eu falei, não, eu odeio stand-up, não gostava, achava sem graça. Achava fácil, né? Que a primeira coisa que a pessoa, quando vê stand-up, fala, que fácil isso aí, né? Só subir e contar uma história? É, subir e falar, eu achava a coisa mais fácil do mundo. Esse bando de idiota. Que coisa, bobagem. Aí até você faz a primeira vez, você vê que é a coisa mais difícil do planeta, né? Toda vez que eu vou num show de osso, eu falo, amor, é difícil. Tem que respeitar, né? Respeitar a minha história. Aí eu fui fazer, uma vez, foi muito ruim, eu fiz num lugar que chamava aqui, putz, sempre esqueço o nome do lugar. É um teatrinho que ficava ali no paraíso, era um bar e teatro. Não vou lembrar, Amado do Dito, lembrei. Amado do Dito. Era um teatro Amado do Dito. Sim, sim. Fizer o sante, o goeré. E aí, quando eu fui fazer, foi muito ruim. Eu fiz umas piadas péssimas. Aí eu falei, não, não vou fazer nunca mais, né? Muito difícil. Aí eu tinha marcado em outro lugar, que era o Sacó de Apoeira, lá na... Era ali na Maria Borba, ali perto do Minhoca, onde é o Minhoca. Tá. Aí eu falei, ah, vou fazer igual eu sou mesmo, igual eu vou fazer nas peças, igual eu sou. Não vou ficar inventando piada, jeito, assim. Aí fiz eu. Foi muito bom. O Dondubai falou, fica aqui pra sempre. Estou há 12 anos pra sempre. Tá lá, até hoje. Não, não. Mas no stand-up, né? Fazendo. Lá fechou, óbvio, né? Mas que maravilha. E aí, a hora que você parou de pensar o que você ia falar e tentar uma persona, vamos dizer assim, você falou, não, eu vou do jeito que eu sou mesmo e quem gostar, gostou. É, foi isso mesmo. Eu falei, eu vou falar o que eu acho engraçado, o que me faz rir. Não tentar pegar... É o que eu achava que tinha que pegar elementos, assim, da plateia. Você sabe que tem uma coisa que eu já reparei, que é, quanto mais a pessoa tenta ser engraçado, menos engraçado fica. Não, com certeza. Não é? Ainda mais quando você faz humor pros outros, pensando no que os outros vão rir, não que você achar graça. Todas as piadas que eu faço, eu sou o primeiro a morrer de rir. Nossa, sim, sim. O tipo de humor que você faz é o humor que te faz rir? É, sim. Quando eu falo, eu falo, meu Deus, que engraçado isso aqui que eu falei, que eu pensei, aí eu tenho quase certeza. E falo mais com segurança também, quanto melhor. Total, total. Eu percebo isso também. Com o tempo, eu já fui aprendendo mais a escrita e aí você fala assim, não, isso vai dar bom, porque eu ri disso, eu vou saber entregar isso. Isso é minha cara aqui. É minha cara, é. E fazer também em lugares, assim, mais diversos. Eu gostava do começo do stand-up, porque a gente fazia com muitos públicos diferentes, assim. Onde que você fazia diferente? Não, lá mesmo a gente fazia com a casa lotada, às vezes com pouca gente, às vezes com gente atrapalhando, gente sem atrapalhar. Sabe, esse múltiplo cenário foi muito bom. Empresa você fez também, já? Fiz, já, porque é o pior de todos, né? Pessoal com sono, querendo ir embora. E não te podaram, não te podaram, não, pra empresa? Não, nunca me podaram, não. Eu sempre fiz pouco evento corporativo, mas é mais por mim mesmo, porque eu falava assim, ah, não vai ser engraçado, assim, tá muito cedo, tô com sono. Mas nunca me podaram, não, porque eu tô me lembrando, não. Pra mudar a tênis de coisa assim. O famoso não falar palavrão, eu adoro também, porque eu falo, eu faço o meu show inteirinho sem palavrão e fica muito constrangedor. Porque em vez de falar pinto, eu falo pipi, aí fica muito constrangedor. Fica melhor ainda. Ó, meu, pega no meu pimpim. Aí, pessoal, nossa, que que... Né? O que eu tava falando, né? A formalidade, né? Ela é constrangedora, né? É muito mais constrangedora. Eu tava vendo esses dias um PowerPoint do... Tava só o Bolsonaro, o negócio lá, o negócio, não tomar vacina, né? Tá todos os dirigentes tomaram vacina e o Bolsonaro sozinho, assim. A vaidade é muito constrangedora, né? Então, quando você tá só ele sozinho lá. Igual na vida, o cara fala, não fale palavrão, não fale não sei o que, não sei o que. Fala tudo bem, eu vou fazer. Constrangimento, meu. Olha, a vagina da moça... Não, o órgão genital feminino, aí muda pra órgão genital feminino. Que constrangedor, né? Boguinha. É. Não, fala nome científico mesmo, né? Esse é constrangedor. Né? Porque não pode... Porque pênis ainda é considerado. É. Eu falava órgão genital feminino. Pingulinho. Órgo escretor, órgão não sei o que lá. Aí, pessoal, ai, que desagradável. Não, é pra falar a palavra, né? É verdade. Não falei. Acaba ficando engraçado, mas as pessoas acabam caindo em consciência da... Da bobagem que é. Da bobagem que é, é. E onde...